Chegamos Quando eu falo pra vocês que o João é o pai perfeito e eu sou uma péssima mãe, é disso que eu tô falando. Ó, ele já chegou, já botou o tapetinho do Dudu, aguinha, comida, bichinho morrendo de sede, tadinho. E eu tô aqui, ó, vendo que eu tô impressionada. Depois eu vou mostrar o quarto. Mas olha isso aqui, gente. Olhem isso aqui. Que lindo. Vem, filho, vem, vem. Bom dia, gente. Estou aqui fazendo minha make do dia. Eu vi que eu nem dei um oi nesse vlog, né? Quando eu chego ontem empolgada. Enfim, oiê. Meninas, é mais um vídeo do canal. Então, nós estamos em Salinópolis, mais conhecidos como Salinas, no Pará. E aqui tem mar. Mar no Pará. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente for, quando nós formos lá conhecer. E nós vamos passar o carnaval aqui. Nós vamos passar o carnaval aqui no resort. Enfim, eu vou compartilhando tudo com vocês. Pouco eu acho que a gente vai sair daqui, porque aqui é bem legal. Tem muita coisa. E dá pra ficar o dia todo aqui se divertindo, sem nem precisar sair. Mas, enfim, tô fazendo minha make aqui do dia pra gente tomar café. Já vou arrumada. E eu só hidratei aqui a minha pele. E usei este protetor aqui, ó. Que eu estou amando. Fica de indicação pra vocês. Assim que eu testei a primeira vez, eu achei até que eu tivesse comprado a cor errada. Tava arrasada, porque não é barato, é caro. Mas depois parece que ele vai se adaptando, assim, a pele. E aí a cor fica certinha, ó. Deu certinho pra mim. É porque tem uma luz bem aqui em cima de mim. E esse aqui, ó, da Adikos. E ele é um protetor solar com cobertura de base. Então, você não precisa passar base. Só que isso aqui já tá com a pele protegida e fica com uma cobertura bem bonita. Parece que realmente passou uma base, sabe? Fora que o acabamento dele fica bonito na pele, enfim. Esse daqui é pra pele oleosa. Então, teoricamente, ele teria que ser mais seco. Mas não é tão seco, não. É mais ou menos, assim. Você pode ver aí, ó. Que ele tem um vício, sabe? Um brilhinho. Se você encostar o dedo aqui, você sente um pouquinho. Mas é do jeito que eu gosto. Eu prefiro produto assim. Eu não gosto de produto também muito seco. Vai ficar tudo rachando, marcando as linhas. Ainda mais depois que a gente vira mais 30, né? Não dá certo esse negócio que deixa tudo esturricado, vão deserto. Esse aqui é melhor porque aí você vem agora com um pozinho aqui. E pronto. E a minha make do dia... Ah, não peguei meus pincéis. Tá vendo? A minha make do dia é basicamente isso aqui, ó. Eu passo essa... Essa... Esse protetor de base. Depois eu venho com um blush cremoso da Ruby Rose. Que é o blush que eu mais amo. Que é o Peach Puff da Ruby Rose. Vou aplicando, ó. Pra dar uma corzinha. A iluminação aqui tá ótima, assim. Pra eu me maquiar. Talvez pra vocês não vai tá muito boa. Porque tem uma luz bem de cima, né? Mas tá clara. A imagem tá bem clara. Gostei. Ah, é que tudo é tão lindo aqui que tudo fica lindo. É tipo isso. E aí, ó. Pronto. Já aplico o meu blush aqui. Iluminador, claro. Porque eu gosto. Mesmo de dia. Eu uso assim mesmo. E aí eu pego um pouquinho aqui, ó. Sempre uso esse aqui, gente. Da MAC. Que é um rosadinho. Ó. Que ele dá um glow meio rosado com dourado. Enfim, eu adoro ele. E aí eu pego este pozinho aqui. E faço isso aqui, ó. Tô só uma complementada aqui nesse blush. É pra meio que fazer ali o contorno. É isso. Deu. Celo com pó e máscara de cílio. Hidratante labial. Acabou-se. Eu já estava esquecendo. Mas assim, bem dispensável pra mim. É isso aqui, ó. Corretivo. Eu não fico sem, gente. Pelo menos um pouquinho que eu tenho que aplicar. Porque a pessoa tem... Uma olheira que Deus dá. E aí eu sempre aplico esse pouquinho aqui de corretivo, ó. E pronto. Já dá um up. Deixa eu mostrar pra vocês a vista daqui de cima. Olha que lindo, gente. Na verdade aqui eu acho que são três que fazem... Ih, está começando a chover. Ah, que delícia. Que delícia. Mas acho que são três empreendimentos que fazem parte aqui do Gavi Resort. Ali acho que é só apartamentos. Enfim, tem piscina e tal. E aqui é com essa estrutura de parque aquático. São dois. Ali é um. Aí quem está aqui não tem acesso ali, ó. E aqui é o outro, que é o que nós estamos. E o tempo está muito fechado. Ah, e lá fica a praia, ó. Está vendo? Lá sim, ó. É a praia. Fala, como é que é? Não, o que vocês vão ensinar? Porta de fogo. Aprenda a ter amor na sua vida. O que você falou? Então vocês aprendam a ter amor na sua vida. Todo lugar que você chega, como é que é? Olha onde tem a porta. Corta fogo. O importante. A verdade do dia hoje é essa. Muita chuva. Só faltou o sol para a gente ser mais feliz um pouquinho. Caramba! Olha o estado. Bem linda, plena. Com um negócio na cabeça. Para proteger a chuva. Desse jeito. Foi triste, viu? Eu vou ter fé que amanhã vai dar sol. Hoje eu acho que não, porque agora é bem cedinho. Então deve ficar assim o dia todo. Mas amanhã vai dar sol. Sempre tem doido para tudo. E tem um doido lá, olha. Ah, é criança. Tinha que ser. Não deixa a vida te tombar, olha. Olha o meu companheiro que vai aqui para fora ficar com ele. Não é, Dudu? Não fica aqui, né, meu filho? Porque eu dormi e a gente dorme na noite, né? Oi, gente. Eu não sei se é aí. Eu acho que é, né? Porque todo homem é assim. Menina, homem quando fica doente... Doente não. Uma dorzinha de cabeça. Parece que eles estão, assim, morrendo, né? Passando dessa vida para outra. Eu nunca vi. O meu aqui é assim, não sei de vocês. Mas é uma dorzinha de cabeça. Assim, é o fim do mundo para eles. É isso. Porque eu com dor de cabeça... Eu acho que eu estou tão acostumada também que eu tenho chaqueca. Que eu vivo, né? Com dor de cabeça eu vou fazendo as coisas, tudo. Mas o homem é assim, né? Com dor de cabeça. Não pode fechar a porta, não pode abrir. Não pode ligar um negócio do som do celular. Não pode nada. A gente tem que ficar assim. No módulo. Tá no quarto. A gente tem um suporte. Não sei como que está o som aí, se vocês estão me ouvindo bem. Mas eu detesto viajar sem fazer zinhos. E aí não deu tempo de fazer. Aqui até tem salão de beleza. Eu estou pensando lá. Mas, enfim, ainda não fui. Não sei onde é ainda, porque é bem grande. E aí estou aqui no quarto esperando o João melhorar a dor de cabeça. E aí vou pintar minhas unhas aqui. Vou aproveitar o tempo livre para isso. Nossa. Colocamos um prótese para reagir. O João melhorou a dor de cabeça. Aí viemos trazer o Dudu para dar uma voltinha. E agora o sol já veio. E aí viemos aqui para a piscina um pouquinho, né? Com o Dudu, trazer ele para passear. Junto ali. E almoçar também, né? Aí tem um restaurante ali, ó. Fica bem ali. Tem a parte climatizada lá dentro. Tem uma varanda ali fora. E dá para pedir aqui na piscina também. Eu nem mostrei para vocês o café da manhã. Porque hoje a gente acordou tarde. Estava muito cheio, né? Mas amanhã nós vamos acordar mais cedo. Eu mostro. Depois eu mostro o meu look também. Mas eu estou gravando os looks reais. Não sei como é que vai estar o áudio aqui. Eu esqueci de trazer o microfone. E é isso. Essa aqui é a nossa vista do almoço, ó. Que lindo. Nós estamos lá naquela turma. No oitavo andar. Aí tem tipo um parque aquático aqui, ó. Para criança. Tem um rio lento que dá a volta aqui em tudo. Nossa, muito legal, gente. Na verdade você realmente não precisa sair daqui para nada. O Dudu pedindo para eu beber água, gente. Ele ficou latindo e olhando para o João. A gente esqueceu de trazer a garrafinha dele, né? Achei que era chuva. É chuva? É chuva. Aí ele ficou latindo e olhando para o João. Que era para ir ali, ó. Beber água ali no chuveirão. Esses pais negligentes que ele tem. Mas, por exemplo, não tem uma turma. Mas que não tem uma turma. A gente tem uma turma. Gente, almoçamos, curtimos Entrei na água, só não gravei E agora seis horas Onde estamos? Porque como diz o João Uma coisa é dormir na nossa cama Outra coisa é dormir nesta cama Dudu tá dormindo ali Dormindo no tamanho E o João Abriu ele e foi lá fora Que o pessoal tá animado lá na piscina E ele me chamando pra ir Mas eu ainda tô esperando minha Minha alma voltar pro corpo E apesar de que eu não gosto de dormir de dia Mas hoje eu dormi Saindo do hotel, bem aqui na frente Lá dentro tem um restaurante bem legal Que eu mostrei pra vocês E bem aqui na frente tem várias barraquinhas Uma pracinha Que tem uma opção de comida um pouco mais barata Com preço mais em conta Do que lá dentro no hotel E aí tem pizza, hambúrguer Enfim, bastante coisa O João aqui As barraquinhas estão aqui E logo ali é o estacionamento Aqui é o outro resort Tem... E aqui é o exclusive E lá é o... Embaixo fica o estacionamento Sábado à noite Vamos ficar por aqui mesmo Tá tendo um... Eu me arrumei toda primeiro Só pra ficar aqui Enfim, tá tendo show ali A gente pediu um pastelzinho de queijo Um camarão Que tá uma delícia Foca E eu pedi um drink O João fazendo carapé Porque ele não bebe Ele foi dar um golinho do meu drink Mas tá meio forte mesmo Não sei se vocês vão me ouvir Porque tá barulho demais Tá gostoso Tipo de um mojito Que é um drink mais Frescante, né? Tem um tenor Só que... Tá um pouquinho forte Depois que eu beber isso aqui Eu não sei o que vai ser de mim Porque com um drink Esse aqui a gente vai ficar Meio doida Aí eu vou pedir o João Compromete, agravante Vou pedir o João pra me gravar depois Pra vocês vejam Se eu ficar aí bem Com esse drink O meu braço O meu braço parece que é malhado mesmo Olha você Olha você Se eu parar o porquê Esse camarão Viemos já pro quarto Já deve ser o que agora, gente? Umas dez e meia E... O João tá ficando gripado, né? Então ele tá meio desanimado Enfim, tô enviando-se pra cá Tô ótima O drink não fez efeito Precisou nem o João gravar Tudo certo Ele já tá lá dentro Deitado Ele e o Dudu E deixa eu mostrar pra vocês Peraí que eu vou mostrar lá embaixo Eu já até mostrei no primeiro dia, né? Mas deixa eu mostrar de novo Hoje, ontem nós chegamos mais tarde, né? Aí fecha 11 horas o bar da piscina Então hoje ainda tá aberto Tem o bar ali da piscina, ó Que ainda não fechou E o pessoal pode utilizar a piscina numa boa A piscina ali da sauna também pode Só fica fechada mesmo essa do Rio Lento E a piscina infantil, né? Porque não tem salva-vidas uma hora dessas Mas é isso, gente Ó, o restaurante também é aberto lá ainda Nós que viemos deitar mesmo Porque o João tá bem desanimado Mas olha como é lindo isso aqui, gente É muito bonito Tão bonito de dia quanto à noite Lindo linda Amanhã eu vou gravar de manhã Eu tenho que gravar um Reels aqui pro hotel, né? E... Enfim Então tem que terminar de gravar Hoje eu já comecei a gravar alguns takes Amanhã eu vou gravar mais uns Mas eu vou gravar aqui pra vocês também no YouTube Porque eu tô compartilhando tudo lá no Instagram, né? Mas eu vou gravar aqui no YouTube também pra vocês Mostrando melhor a estrutura do local Enfim, pra quem não conhece Salinas Ficar com vontade de ver conhecer Amanhã também acho que nós vamos à praia Pra conhecer a praia daqui Mas eu amei, gente Que passeio maravilhoso E assim, é uma viagem muito boa Pra quando você quer descansar, sabe? Porque às vezes tem viagem que a gente faz turística Que você acaba mais se cansando Do que descansando, né? Agora aqui realmente é uma viagem de descanso, sabe? Enfim, eu nunca tinha feito nenhuma viagem assim E eu amei Bom dia! Domingou Deixa eu mostrar pra vocês como que tá Gostoso o clima Tá bem chovendo, gente E chovendo muito Nossa, a luz hoje tá maravilhosa Mas ontem também O dia também amanhe... Hum... Mordi a boca Não tô de aparelho Ontem o dia também amanheceu assim Muito chuvoso E depois a chuva simplesmente foi embora E veio um sol maravilhoso Então vamos torcer pra que hoje aconteça a mesma coisa Agora são oito da manhã Eu tô maquiada Arrumada Ó Hoje eu acordei bem cedinho Porque... Tava muito lotado Já tá começando a encher O João fica enrolando Porque eu tô pronta Desde sete e quarenta Porque tava muito lotado Ontem o café da manhã Eu queria gravar pra vocês aqui Gravar no Instagram Não consegui Porque tinha muita gente Então hoje eu acordei mais cedo Pra ver se eu consigo gravar Alguma coisa lá E é isso Espero que... Continue vazio Que não encha Porque eu tô vendo Chegando bastante gente lá Mas não mais por esse tempinho, né? Pessoal, o que mais é... Olha o céu, como tá? O que mais é dormir, né, gente? Até eu queria Mas... Vamos lá Duduzinho tá no almoço Nós estamos almoçando Aqui na parte da varanda E a gente pediu Uma curvina gratinada Só pra fazer água na boca de vocês Com um crispe de alho poró E eu pedi uma curvina Com arroz de polvo E camarão Aí ontem Nós estávamos lá Naquela parte, ó Que tem uma parte de restaurante Lá na piscina também E tem ali dentro A parte fechada Já almoçamos E agora nós vamos conhecer A praia daqui E aí eu vou mostrar pra vocês Estamos aqui seguindo uns carros Que a gente nem sabe Pra onde tá indo A gente imagina que tá indo pra praia Acertamos Olha lá A praia lá no fundo, viu? Olha que lindo, gente A gente tava lá atrás Achando que era por lá o caminho Mas é aqui mesmo, ó E aí Vemos com esse... Vem que não veio, amor Vemos com esse... Esse é a praia hoje E a praia aqui A primeira praia que eu vi na minha vida Que passa carro Que do livro Passa carro E os carros já ficam estacionados aqui Na areia E aí aqui em cima tem vários... Várias barracas Vídeo com beat club Vamos Vamos ali, ó No túnelzinho Tô cansada porque a gente subiu As dunas ali E é legal aqui dentro Olha que lindo Mais uma vez Eu repito que eu queria Estar sendo o Dudu Só roda o colinho Descendo Encontramos a lagoa É bem aqui, ó Chama de lagoa da Coca-Cola Porque ela é escura Ui É muita areia fofa, gente Quase cai Escorrega ali E cai lá dentro Da laguna A menina lá escorregando E Dudu segue lá Com a vida dele de rei E a gente até bufando Cansados Olha lá onde o pessoal Escorrega Ui Oi, galera Do YouTube Gente Nem sei como que tá ficando Esse vlog Meu Deus Porque é muita coisa Pra eu gravar Deixa eu contar pra vocês Depois que nós fomos lá Na praia Que anda carro Carro e pessoas Enfim Nós voltamos pra cá E aí Eu fiquei editando Um conteúdo que eu tinha Pra postar no Instagram O João e o Dudu Dormindo E é isso Agora eu tô aqui Me arrumando Por isso que eu não gravei mais nada Agora eu tô aqui Me arrumando Porque nós vamos Provavelmente Hoje nós vamos sair A gente tá ficando Mais aqui, né No resort mesmo Não saímos na cidade ainda A gente tá comendo Aqui tem um restaurante Aqui Incrível Comida muito boa Enfim Tem tudo aqui dentro Você não precisa Sair pra nada Se não quiser E aí a gente tá ficando Bastante aqui Mas hoje Acho que nós vamos sair Pra encontrar Uns amigos do trabalho Do João Que estão aqui também E é isso Tô me arrumando aqui E vim falar com vocês Inclusive Hoje Tô gravando Hoje é domingo, né Domingo à noite agora Aqui a gente perde até A emoção do dia, né Mas é domingo Quando a gente tá à toa, né E agora mesmo Eu tava tentando Ver o negócio do vídeo Aqui do YouTube Mas vai atrasar Todo o cronograma Provavelmente esse vídeo Aqui vocês já vão ver Atrasado Porque o vídeo Que eu iria postar hoje No domingo Que é o dia oficial De postar vídeos Aqui no canal Eu não consegui Porque a internet Aqui tá lenta, sabe Não tava quando a gente chegou Não sei se foi por causa Da chuva Enfim, agora Eu sei que tá bem lenta E eu não tô conseguindo Carregar O meu vídeo De jeito nenhum Já tentei Já fiz de tudo Desde ontem Fica horas 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 e horas E não carrega E é isso, gente Então vou me arrumar aqui E Depois eu mostro Pra vocês O O meu look Hoje eu tô pensando Em usar aquele A firma Cacão preto Da Renner Acho que vou com ele Apesar de a barra Tá muito grande Ah, uma coisa Né, pra quem Vier pra cá Enfim, quem segue Sei lá Quem for mais ou menos De próximo aqui Deve saber Eu que não sabia Mas aqui A voltagem é 220 E aí eu trouxe secador Não adiantou nada Porque não dá pra usar Trouxe Ferma de passar E não dá pra usar Mas aqui no hotel Disponibiliza secador Então isso não é um problema Porém Não disponibiliza ferro De passar, né E aí O macacão Tá muito comprido Pra mim Eu trouxe uma fita Pra Colar a barra dele A cara é feia Da pessoa Só que Tem que passar A fita Tem que passar ferro E aí não tem ferro aqui Também tá bem amarrotado Né Eu não sei O que eu vou fazer ainda Vou experimentar Se der certo Eu vou com ele Prontinha Gente Deixa eu mostrar Um lookinho pra vocês Finalizei a maquiagem Ó Ficou assim Batom nude Com gloss Delineadinho marrom E aí de look Coloquei Este macacão Da Renner E eu vou com ele Sem fazer a barra mesmo Tá bem arrastando Tem que ter cuidado Pra não pisar Mais paciência Eu queria usar Vou assim mesmo E aí coloquei Essa bolsinha dourada É isso Hoje que nós saímos Do hotel Que nós íamos jantar aqui E aqui estamos conhecendo A cidade A gente tem bastante coisa Aqui gente Tem uma aula bonita Ali ó A cidade Depois eu mostro E vários restaurantes Gente Vou dar um giro Pra vocês Aqui do Youtube Verem como é Que é o resort Nós estamos Nessa torre aqui E aí tem outra torre Ali Que faz parte Aqui do mesmo resort Do outro lado Ali É outro resort Mas faz parte Do mesmo grupo Tá Aí aqui na área Da piscina Tem essa piscina Grande aqui Ela tem uma hidromassagem Aqui no meio Olha que legal Gente É muito lindo Aí bem ali Essa aqui é a piscina Do bar Né Ela tem 1,57m De profundidade Não é muito funda Não Aí ali Tem um bar Ele abre Acho que 11 da manhã E fica até 11 da noite Aberto Aí ó Contornando toda a piscina Tem um rio lento Tá vendo Tem as boias ali Ó Abre acho que 11 também Aí você vai Aí tá na boa Enfim Vai dando a volta Aqui É bem gostoso Uma delícia E aqui tem várias escadas A decoração é bem Bem moderna Sabe Tudo bem lindo Aqui tem a sauna Submersa Ó Eu ainda não fiz Mas aí é sauna E aí ela sai Aqui Na piscina Ó Bem legal também Essa piscina aqui Acho que também tem hidro Ó Vindo aqui ó É o rio lento Que dá a volta aqui Né Como eu falei pra vocês Tem um espaço zen Que eu não sei o que aqui é Eu acho que Ah Eu acho que é o rio lento Esse espaço zen Que tá aí Enfim Vamos lá Seguindo aqui Tem essas escadinhas Tem várias né Que você passa por cima Das piscinas Ó O rio lento é bem aqui ó Nossa Uma delícia gente Aí ali do outro lado Ó Já dá pra ver O outro resort Continuando aqui Tem um playground Para as crianças Brincarem Tem também um Rapel Acho que é rapel O nome disso Enfim Bem legal Mas eu acho Que é só pra criança Não sei se adulto Também pode Bem ali ó Fica o restaurante A gente tava ali agora Tomando café Tem a parte interna Climatizada Tem a parte ali de fora Né Mas você também pode comer Aqui na piscina O café da manhã não O café da manhã É só lá dentro Mas 11 horas Abre pra almoço Aí você pode comer Aqui na piscina Indo ali Você já vai pra recepção Do hotel Na verdade tem Aqui tem o dog care Que é um lugar Pra dar banho Com cachorrinho Tipo um pet shop É banho Tose em cachorro Ali em cima Academia Salão de beleza Tem também Espaço de massagem Né Um spa Que eu quero até fazer hoje E aí Aqui a piscina Do tubo Ali é a piscina infantil Que é bem rasinha Tá vendo A menina andando ali Só no pé E aqui é uma piscina infantil Que desce O tubo água E ali E ali eram as pedras Onde eu tava Que mostrei pra vocês Ontem à noite Estava tendo DJ Bem aqui assim Fica bem animado Nós vamos Eu acho que Deitar lá um pouquinho No nosso Apê Eu tô com dor de cabeça Vou tomar um remédinho Pra depois a gente descer Aqui Eu quase nem Tomei doenha de piscina Hoje eu quero curtir Aproveitar um pouquinho mais Aqui ó Tem um boliche Fica bem naquela portinha Ali ó Hoje nós vamos lá Jogar também Olha lá Vocês estão vendo O LED tudo iluminado Lá dentro É bem legal Aí aqui Tem mais uma parte De jogos Aqui a gente sobe Ali na outra porta Pro nosso apartamento E aí aqui tem Totó Eu chamo de Totó Né? Toda a gente Não sei vocês Mas enfim Tem pingue-pongue Tem Totó E tem Mesa de sinuca Ali na outra parte Depois do café A gente foi deitar Porque né Eu estava Com dor de cabeça Acabada E agora Viemos viajar Se depois da piscina Dormimos Pra variar Eu nem durmo de dia Né? Aqui eu tô dormindo E aí agora Nós vamos Fazer uma massagem Só tomei um banho Lavei o cabelo Ai uma coisa Não sei se eu já falei Isso aqui no vlog Mas aqui é 220 Aí eu tô no sacador Não consegui usar E aí eles emprestam Mas só que você tem Que ir lá na recepção Pegar, usar e devolver Então eu vou ficar Com o cabelo molhado agora Talvez depois eu pego Só pra ajeitar É isso Deixa eu mostrar Meu lookinho pra vocês Coletinho Softinho jeans Vamos lá Relaxar um pouquinho Vamos fazer hoje Uma massagem relaxante E eu vou mostrar pra vocês Aqui no spa Preparado? Preparadíssimo isso Acho que todas as pessoas Não vão fazer A gente tava de zoeira Lá em cima Mas Tem pessoas que deveriam fazer Porque é muito bom Pelo menos O João falou que já quer fazer Uma vez na semana É Muito bom Mas engraçado Que eu tava lá dentro Pensando na mesma coisa Que eu já queria Você relaxa, cara Acho que Você soube que Do dia a dia Tem muito trabalho Estressado Verdade Eu tava lá dentro Pensando nisso Queria fazer pelo menos No mínimo Uma vez por mês A pessoa tinha que fazer Porque realmente Vale a pena Não é? Vale a pena Sensacional Relaxante Você sai de lá Outra pessoa Eu sou magro Faz muita pena Isso é porque Tu não faz a de A de hidranagem Se você der um vento Eu vou Bom dia Hoje é terça-feira Duduzinho já tá pronto Pra ir embora Estamos indo embora Já tomamos café da manhã Agora deve ser o que? Nove e meia Acordamos com o maior sol Agora já tá chovendo E é isso Estou prontinha pra ir embora Não sei se Enfim Se ficou bom o vlog Se vocês gostaram Porque eu tava gravando Pro Instagram também Muita coisa Então Aí eu fico confusa Gravo um pouquinho pra lá Um pouquinho pra cá A gente acaba esquecendo Mas é isso As malas já estão Todas arrumadas ali Que o João arrumou Então tchau amor Amor E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a nossa viagem Quando a gente vai chegando em casa Eu mostro um pouquinho pra vocês Lindinha Que a gente vai chegar lá Pra matar a saudade dela Que acho que até a Dudu Tá com saudade Aqui nós já estamos Na estrada de Belém Marcarena né Que eu sempre pego Quando eu vou de carro Pra Belém Aí ó Tem várias barraquinhas Aqui ó Que vende Eu nunca parei na verdade Vou parar só quando Meu pai e minha mãe Vier aqui Que eu sei que meu pai Vai querer parar Mas vindo lá no caminho A gente parou numa outra lá Antes de chegar em Belém Que tinha mel Compramos Deixa eu pegar aqui Esse aqui que eu chamo De mingau de milho Vocês devem conhecer Como canjica Muita gente chama de canjica né E agora Nós vamos parar lá na frente Quando a gente parar Vou mostrar pra vocês Tem uma barraquinha Super simples Que você não dá nada Que vende uma coxinha De macaxeira Que aqui o pessoal Come muito coxinha Com massa de macaxeira Que eu chamo de aipim E a coxinha é uma delícia Gente Quando chegar lá eu mostro Você vem aqui Parece estranho né Nem dá nada Mas a coxinha é muito Muito boa Mas ele queria saber Se vai melhor Investir na bolsa americana Nas ações americanas Onde é que é a sua irmã? Minha amor O seu papai chegou Oi princesa Oi princesa Seu papai chegou amor Tudo bem querida Mãezinha como que você ficou? Mãezinha Estava com saudade Filha O papai ama você Filha Mãezinha 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 Obrigado.